Olá, bom dia, tudo bem com você? É maravilhoso saber que Deus nos deu mais um lindo dia, mais uma chance para sermos felizes. Mais uma folha em branco o Senhor nos deu. Escreva a tua história com sabedoria. A bondade de Deus se renova a cada manhã, por isso sorria, agradeça e aproveita o novo dia. Que teu dia seja iluminado, cheio de paz, amor e fé. Que seja abençoado por Deus. Bom dia.